O que é o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal, Casa de Oração, que fica situada na Avenida Péu Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próxima à esquerda do Senai. A gente tem o trabalho da segunda, quarta e sexta, da 19h30, 20h30. Estamos transmitidos ao vivo da cidade de Betim, da Monhegaba, Estação Pano, Brasil, para mais de 100 caídas. Mas já vai ser o maior Fabiano mandando um recadinho. Pode tirar a máscara, o Fabiano está longe. Estou tirando a máscara agora, o pessoal está tudo longe, o Fabiano está também. A distância que ele está, como ele está com máscara. O Fabiano, muito mega calor, eu acho que não tem ideia, misericórdia, está uma coisa terrível. Senhor da glória, irmãos. Está um negócio fora do comum. Foda do comum. Pessoas até entraram em contato comigo, irmãos, falando que estava passando mal. Pessoas jovens estavam passando mal, mão dele, do calor terrível. Estava fazendo, terrível. Nossa, aqui está bom. Fabiano, depois eu vou colocar no bastidor. Você já olha o Fabiano, arrumou um lugarzinho bem fresquinho, né, irmãos? Faz a barca dos irmãos. Também é a última transmissão no verão. É mesmo, é a última transmissão do mês, do mês não, da temporada do verão. É a última live de verão, irmãos. É a última de verão, última live. A partir da semana que vem já vamos fazer a live de outono, porque o outono começa no domingo, né, irmãos? É a segunda vez é outono. É a segunda vez é outono. Vamos começar então com o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que é em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço, irmão, que está ligadinho nesta noite. Né, irmão? Sexta-feira já, puxa. Nossa, eu vou ser tão rápido. Passa rápido demais, irmão. Passa rápido demais. E já está indo para o final do mês também. É, final do mês. Está indo, de certa forma, né, irmão? Porque segunda-feira que vem é 21. É o terceiro meio do ano. É. A pessoa é Lúcia Maria de Pinda, dando uma abençoada à noite para todas. Depois os irmãos podem deixar o seu período de oração nessa campanha tremenda. E hoje já está demais, né, irmãos? Nesta sexta-feira que está demais. Eu vou... Nós vamos fazer o que agora? A palavra. A palavra. Eu vou virar para os bastidores, irmãos. Os irmãos vão ver como está a situação aqui nessa última live de verão. Vamos mostrar aqui para os bastidores. Vamos ver? Vou estranhar, ué. Cadê? Eu conto lá. Olha lá, irmão. Ó, vocês estão vendo que está ali a nossa Madriana Amaral e a Mãe Fátima, a mãe do Fabiano, né? O pessoal, cadê o Fabiano? Que eu estou uma vez. Todo mundo pergunta para o Fabiano. Cadê o Fabiano? Cadê o Fabiano? Olha o Fabiano. Eu vou virar lentamente. Vamos achar o Fabiano. Vamos achar o Fabiano, ó, lentamente. Vamos achar o Fabiano. Vamos achar... Ó, Fabiano. Em cima, em cima, ali, irmão. Está gostoso, né? Tá? Em cima da ventilação, ventilador de teto. Está ali em cima, ó. E lá está uma delícia, né? Parece um ar-condicionado, mas não é. Quem dera já tem um ar-condicionado. É o simples ventilador de teto. Ele é ventilador e exaustor. Uma das duas lâmpadas. Só tem uma lâmpada funcionando. As outras duas queimaram. É o simples ventilador de teto, né, irmão? É ventilador e exaustor ao mesmo tempo. Ó, e quem está ali? Mário César, Dutra, com as suas duas bengalas, esperando o INSS chamar dois anos e oito meses. Dois anos e oito meses. Esperando chamar. Esperando também o médico da perna chamar, né, irmão? Para fazer o dope colorido da perna. Também esperando o médico, o cirurgião vascular também, que está tudo marcado até agora. Nada, nada, nada. Né, irmãos? Mário está esperando tudo, na verdade. Está esperando tudo. Né, irmãos? Então, nós vamos nesse momento aqui, irmão. Olha a palavra que eu abri pela fé. Não escolhi a mensagem. Eu abri e falei, olha só, irmão. Saiu Isaías 38. Eu abri e saí e falei, mas por que saiu essa mensagem? Eu abri e saí em cima. Então, porque Deus sabe todas as coisas. Isaías 38. Vamos lá. Aqui é uma avenida, irmão. Então, aqui o movimento é grande, né, irmão? O movimento é grande. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amoz, o profeta, e lhe disse. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse. Ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, veio a palavra do Senhor Isaías dizendo. Vai, e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. Que coisa linda, irmão. Que segunda que caiu isso aqui. E eu abri, irmão, apertei a Bíblia e abri que caiu aqui, porque o Senhor, de uma maneira tremenda, está falando com vidas. Quem sabe, irmão, às vezes seja não somente na parte física, na parte de saúde, às vezes, mas em outras partes também que a pessoa está achando que está por perdido. Nem tudo está perdido. A última palavra que ainda é o Senhor, eu vi até o relâmpago agora quando eu falei. Deu um clarão quando eu falei, nem tudo está perdido, um clarão. A última palavra, não importa se é saúde, se é financeiro, se é sentimental, se é nos negócios, não importa onde seja o que você está passando. Ó, nem tudo está perdido. Deus que dá a última palavra. Irmãos, os teus versículos bíblicos, a Adriana Amaral vai estar tirando. Tá aí, irmã? A irmã vai estar tirando. Eu acho que vem mais água. Ih, está atrovejando. Eu não vou demorar não, irmão, porque se começar muito relâmpago para cá, cai a conexão, daí eu quero ver. Amém, um monte de cada cor. Começar na sequência, como está aqui. Pega o guarda-chuva, irmão. Vai pegar o guarda-chuva, né, irmão? Começar, vai falando, o Senhor está escurecendo uma maneira, irmão, de ter premissão aí de temporal, viu, irmão? Dizem que domingo vai ficar o dia inteiro chovendo, vai cair a temperatura. Senhor, que sonho, irmão, que sonho. Que sonho, irmão, que sonho. Senhor, estou esperando isso o tempo inteiro. Mãos, olha, vamos sair até rápido. Não vou demorar, irmão, porque... Né, irmão? Não vou demorar, não. Hebreus 11, 1. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mãos, vamos pôr nossa fé em prática. É tempo de nós sair com essa campanha aqui, irmão, de usar a fé. Olha só, e ninguém escolheu aqui, irmãos. Essa campanha aqui é de usar a fé de sinais. Se você usar a fé que você tem, você vai ver só, irmão, porque se crer, verás a glória de Deus. Vamos ver o outro aqui, irmãos. Apocalipse? Difícil que sair aqui esse livro. Realmente, nós estamos vivendo nesse livro, irmãos. Nós estamos vivendo nesse livro de Apocalipse. 21, 7, que diz. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Olha a palavra do Senhor, irmão. Nós estamos vivendo nesse momento, nos últimos dias, irmãos. Vamos firmar, irmãos. Firmar cada vez mais. Cada vez mais com o Senhor, irmão. Mais amizade com Deus. Não há mais amizade com o mundo, irmãos. É, irmãos. Mais amizade com Deus, porque tem pessoas, muitas das vezes, que estão tendo mais amizade com o mundo. Isso é perigoso. Né, irmãos? Distanciamento com o Senhor, amizade com o mundo. Né, irmãos? É amizade com o mundo, porque as coisas do mundo é inimizade com o Senhor, irmãos. Vamos pôr o Senhor acima de todas as coisas, irmãos. O terceiro e último, diz aqui, ó. Vamos lá. Saiu Lucas, capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Capítulo 6, versículo 6. Lucas 6, capítulo 40. Lucas 6, versículo 40. Estava trocando, ó, só cozinha no nosso cérebro. O dia inteiro com uma toalha de rosto molhada, irmão, para suportar o calor. Acredita, irmão? Eu cheguei dessa noite e dormi. Eu dormi, era para encostar a toalha. Quando eu vi, eu dormi com a toalha molhada. Acredita? E quando eu acordei, eu estava com o cobertor. E com a toalha molhada junto. Senhor da glória. Ó, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Vamos procurar mais e mais chegar no Senhor. Mãos, nós vamos agora no? Ah, agora sim, chegou aos mistérios, irmão. Agora sim, chegou aos mistérios. Está o Mário lá fazendo o regime, né, Mário? Está no regime. Para diminuir o peso, né? Está fazendo o regime. É, irmão, mas para fazer um regime adequado, precisar de umas coisas diferentes. Mas a gente, no momento, está... A gente faz da maneira que tem condições. É bom, assim, à noite comer umas frutas também. Aí que o seu negócio falou a palavra. A fruta não pode. Fruta, muito verdura, legumes, essas coisas. Quando aposentar, poder fazer uma boa compra, com coisas integrais, com coisas... Mas, no momento, a gente come o que tem. Então, né, irmãos? Estamos pela fé. Vamos aí, irmãos. Ó. Hoje é sexta-feira de libertação para o Brasil exterior. Nós estamos na segunda semana da campanha Fazer e Prova de Mensinais. Olha só, irmãos. E hoje é 18 de 3 de 2022. 18 de março. É, irmãos? Está passando rápido demais. Daqui a pouco estamos abril. Primeiramente, eu não vou demorar, não, porque o tempo está duvidoso. Primeiro. Quem confia em Deus... Ó, quem confia em Deus... Não tem medo, tem fé. Aqui, ó. Quem confia em Deus não tem medo, tem fé. Então, irmãos, por que temer? Por que temer uma situação e circunstância de qualquer área? Não tenha medo de estar confiando. Não tenha fé que tudo pode acontecer. Vamos para o 2. Ei, você. Não desanimes. Deus vai te ajudar. Glória a Deus. Aqui, ó. Ei, você. Não desanimes. Deus vai te ajudar. Vamos para o próximo aqui, ó. 3. Deus te conhece e sabe de tudo. O que você precisa. Aqui, ó. Deus te conhece e sabe de tudo o que você precisa. Simples assim, irmãos. Vamos para o... 4. Opa, outro vamos. Deus está no controle da situação. Não temas. Mais uma vez, o Senhor falou. Não temas. Deus está no controle. Próximo? 5. Você não está só nesse barco. Deus está com você. Glória a Deus. Você não está só nesse barco. Deus está com você. Deus está contigo. O Senhor está sabedor. Está sabendo de tudo o que você está passando. Próximo? 6. 6. Ei, você que não suporta mais esse calor terrível. Como é? Gente, como que pode? Os pessoal exatamente chegou falando isso. Chegaram exatamente falando isso. Estava aqui no caderno já anotado. Eu estou impressionada, irmãos. Ó, em você, ó, você que não suporta mais esse calor terrível. Que está terrível, tá, irmãos. Que está terrível, tá. Eu tenho que falar que não está. Está terrível. Eu gosto de calor, irmão. Estou dentro. Dá demais. Não, 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 não. Foi o, irmão, os piores de toda a vida. Foi esse verão de toda a vida. Foi o pior, pior verão de toda a história. De toda a vida. Foi esse verão. Foi o pior. Pior, 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 irmãos. Não, para falar no real. Próximo? Certo. Certo. Esse calor insuportável está com os dias contados. Olha só. Esse calor insuportável está com os dias contados. Você vai ficar com saudade? Você vai ficar com saudade? Mãos, eu vou pôr uma pedra, uma lápide. E falar aqui jaz. Jaz, porque o outro desse, mas comprar uma banheira e pôr gelo e deitar. Aí que está se deiteando e tem o gelo. Mas fica nadando na banheira, né? Próximo? Oito. Te prepara. Assim como o calor foi forte, o frio também será forte. Então, a turma vai reclamar com o frio e vai ter o calor de volta. Ah, mas quem vai querer? Eu vou para o Polo Sul, mas não quero o calor de volta, não. Eu vou lá, viro boneco de gelo, vou lá. Fico uma temporada no Polo Sul, na Levasca, mas não quero esse calor de volta. Ó, te prepara, assim como o calor foi forte, o frio também será forte. E vai vir forte, viu, monstro? Prepara. Próximo? Nove. Começa a separar as roupas de inverno. O negócio está alertando mesmo, ó. Começa a separar as roupas de inverno. Porque, irmão, com esse calor tão terrível, a pessoa nem pensa. Tem pessoa que não está nem aí, porque falou, está tão calor, mas tão insuportável, que a pessoa pensa que nem vai ter inverno. Ah, não, o calor tá terrível, então nem vai ter inverno, a pessoa nem sonha em separar nenhuma roupa. Ó, a mão é precavida. Mas tem mais, próximo? Dez. Não deixe para a última hora para não ter que usar agasalho, cheirando a mofo e na fetalina. Olha só. Não deixe para a última hora para não ter que usar agasalho, cheirando a mofo e na fetalina. Apesar que quando a pessoa está com frio, de dar tremedeira, a pessoa nem está aí, se está com o mofo na fetalina, quer esquentar, né, irmão? Próximo? Próximo. Próximo. Não pense que esse ano não vai ter inverno devido ao calor sobrenatural. Olha assim, olha só, irmão, olha só. Não pense que esse ano não vai ter inverno devido ao calor sobrenatural. Foi falado anterior, a pessoa fala, vai ter inverno nada. O calor que vem não vai ter, tem muita, tem muita pessoa pensando assim. Seu filho falou, irmã? Eu, meu irmão, não tem frio, não tem frio. Olha só, acha que não vai vir frio nenhum? Se prepara, prepara. Próximo. Doze. Doze. Quando, de fato, o frio chegar, vai nevar em vários lugares no Brasil. Isso aqui saiu nos mistérios, irmão. Isso aqui saiu nosso mistério. Eu fiquei boa, mas vou anotar isso. Mas anota, anota, ó. Quando, de fato, o frio chegar, vai nevar em vários lugares no Brasil. Em vários lugares. Se prepara, quando acontecer isso, vocês vão lembrar dos mistérios que avisou bem antes. Você perguntou um tode quente com os biscoitos. Fabiana já pensando em uma comida para o inverno, né? Todde quente. Não é bom chocolate quente, Fabiana? Não é bom chocolate quente com os biscoitos. Aqui, a gente, quando está muito frio, é chocolate quente. É bom. Chocolate quente. É, irmão. Próximo. Três. Porque chocolate quente, ele não vem tão adocicado que nem o Todde, né? Misericórdia. Vamos para o treze? Prepare para comemorar com... Ó, prepare para comemorar com três grandes vitórias que estão chegando. Deus vivo, que tremendo! Olha só, irmãos. Prepare para comemorar com três grandes vitórias que estão chegando. Irmãos, está chegando três grandes vitórias. Prepara para comemorar. Não sei no que é, mas são três. Três. Seja o que for, irmão. Que seja o que for, já é algo, né, moço? Próximo? Quatorze. Quatorze. Essas três grandes vitórias é tão verdadeiras como o ar que respiramos. É, mas forte, para não deixar dúvidas. Repetindo, ó. Essas três grandes vitórias é tão verdadeiras como o ar que respiramos, para não deixar dúvidas. Próximo? Quinze. Confiem só em Deus. Sejamos cautelosos e precavidos. Não sei por que saiu isso. Confiem só em Deus. Sejamos cautelosos e precavidos. O que a pessoa confia em tudo que a turma fala. Tudo que a mídia diz. Que a mídia fala. Porque muitas das vezes, mas ela tem o poder de, né, moço? De levar e trazer a população de uma maneira, uma estratégia incrível, moço, né? Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Algo que está perto de acontecer vai mudar tudo. Eu não sei o que é, mas que vai mudar tudo. Glória a Deus. Próximo? Dezesseis. Profetizar não é somente jogar para o alto estrelas invisíveis com as mãos. Mão, isso é muito profundo que saiu. Eu falei, mas por que está saindo isso? Isso é muito profundo. Muita pessoa não vai entender, mas eu creio que... Ó, vou repetir. Profetizar não é somente jogar para o alto estrelas invisíveis com as mãos. Você... É a mesma coisa, Mão. Que deu uma entender. Quando o senhor revelou isso, eu falei, é muito profundo. É muito inexplicável. De vez que você... Pela fé, você pega a sua mão cheia de estrela. Eu vou jogar para o alto. Pronto. Profetizei. Para o alto que seja um monte de bens e vitórias. Mas não é somente assim, Mão. Ó, profetizar não é somente jogar para o alto estrelas invisíveis. Visíveis com as mãos. Vamos para o próximo, que vai explicar mais. Dezoito. E hoje é dezoito. E hoje é dezoito. Olha só, Mãos. Ó. Profetizar é lançar as estrelas para o alto com as mãos e ver o brilho das estrelas. Olha só. Depois eu vou explicar, Mão. Que deu para entender. Profetizar é lançar as estrelas para o alto com as mãos e ver o brilho das estrelas. Olha o anterior. Jogar as estrelas invisíveis. Você jogou e está invisível. Você não viu nada. Só jogou. Profetizou. Mas o outro. Você jogou e viu. Você chegou. Além de jogar, você viu os brilhos das estrelas. É uma fé, Mãos. Você está desafiando a sua própria fé. Desafiando. Você jogando e está vendo o brilho das estrelas. Próximo. Dezenove. Hoje, o Senhor está depositando fartura de estrelas luminosas em nossas mãos. Ô, Glória. Mão, se prepara. Você vai ver. Ó, vou repetir, ó. Hoje, o Senhor está depositando fartura de estrelas luminosas em nossas mãos. Porque se você se prepara, Mãos, os próximos mistérios que vai vir aí. Olha o próximo. 20. Ó. Quer ver sinais? Então, lança para o alto essas estrelas luminosas e veja elas brilharem. Olha só. Quer ver sinais? Então, lance para o alto essas estrelas luminosas e vejam elas brilhar novamente nessa tecla. A pessoa lança algo. Você profetizar de uma maneira e vê, Mãos. Já vê. Não tem que ela profetizar sobre esses ossos. Esses ossos viverá. E a pessoa, eu estou profetizando sobre esses ossos, mas não está vindo osso nenhum. Então, veja as estrelas que você vai lançar. Começa a ver, Mãos. Começa a enxergar elas com seus olhos da fé. Próximo. 21. Hoje, o Senhor está revelando o profundo e o escondido. Basta discernir. Repetindo. Hoje, o Senhor está revelando o profundo e o escondido. Basta discernir. Basta discernir que hoje o Senhor está revelando o profundo e o escondido. Próximo. 22. Não reclame com o pouco que você tem na sua casa. Seja qualquer coisa. Olha só. Não reclame com o pouco que você tem na sua casa. Seja qualquer coisa. Tem pessoa que reclama, né, Mãos? Murmura, reclama, xinga, sinta a lata. Mas é isso que eu tenho? É só... Não reclama, Mãos. Vamos ser diferentes do povo do mundo. Do povo do mundo, Mãos. É só reclamar, murmurar, praguejar. Nós somos diferentes. O povo de Deus é diferente nas atitudes. Próximo. 23. Agradeça no pouco que você tem e veja o milagre diante dos teus olhos. Olha só, Mãos. Agradeça no pouco que você tem e veja o milagre diante dos teus olhos. Não importa o pouco que você tem, que situação você está passando. Ou venha passar. Daí glória a Deus. Porque o Senhor não desampara os seus. Olha os próximos que vêm aqui. Olha os próximos. 24. Hoje, o Senhor quer multiplicar na sua vida financeira e te dar abastança. Mas tem mais, tem mais. 25. Também vai multiplicar na sua casa, na sua família, na saúde, nos negócios e no sentimental. Né, Mãos? Também vai multiplicar na sua casa, na sua família, na saúde, nos negócios e na área sentimental. Você sabe muito bem você que pede nessa parte. Próximo. 26. Creia que Deus vai te restituir tudo o que tiraram de você. Olha só. Creia que Deus vai restituir tudo o que tiraram de você. Te prepara. Te prepara que vem restituição aí, Mãos, em todas as áreas, em todos os sentidos. Amém. Próximo. 26. 26. 26. E não tenha medo de recomeçar. Mesmo que seja do zero. Olha só. E não tenha medo de recomeçar. Mesmo que seja do zero, Mãos. Deus conosco é maioria absoluta. Pode ser, tá zerado em qualquer área, em qualquer coisa. Mas se Deus é contigo, é maioria absoluta que o Senhor faz, Mãos. Nós vamos prosperar em todas as áreas. Amém. Próximo? 28. Deus está repreendendo trabalhos feitos em cruzilhada resistente. É trabalho forte. Olha aqui, ó. Deus está repreendendo trabalhos feitos em cruzilhada resistente. Não é um trabalho só, não. Fala trabalhos no plural. Né, mãe? Encruzilhadas. Encruzilhada. E é trabalho, não é trabalho assim, é trabalho forte. É trabalho para derrubar. Mas o Senhor está repreendendo hoje. Próximo? 29. 29. Creia que hoje o Senhor está tirando o seu nome da boca do sapo. Mãos, é forte, irmãos. É forte. É de arrepiamos. É de arrepiamos. Creia que hoje o Senhor está tirando o seu nome da boca do sapo. Muitos podem até falar, mas como? Tem pessoas que não acreditam nessas magias, nesses feitistas. Irmão, existe. Existe, irmão. E dos terríveis. Existe. Mas quem vai... A pessoa até dá risada na boca do sapo e fazem. E fazem. Porque é para matar. Quando colocam o nome na boca do sapo, é para matar. Se não tem algum pertenciceu, algum municílio, um fio de cabelo, uma roupa, eles põem o nome, ele mentaliza, qualquer coisa. Costura, irmão. Já vi casos, testemunho verdadeiro, muitos casos, a pessoa matou em três dias. Matou mesmo, matou a pessoa, matou. A pessoa foi lá, ficou doente, foi definando, definando. Três dias matou, mãos. É terrível. E existe nos dias de hoje. Mas o Senhor está tirando o nome da boca do sapo. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. 30. Ei, você. Fique em paz. Porque toda ferramenta que está preparada para você não prosperará. Deus é contigo. Espinãozinho foi tremendo. Tremendo, olha só. Ei, você. Fique em paz. Porque toda ferramenta que está preparada para você não prosperará. Deus é contigo. Mão, é pessoa querendo ver fora do caminho. Quer ver desaparecer, sumir do mapa. É a pessoa ver, quer sumir. Então, está usando outra maneira para sumir, desaparecer, para tirar do caminho. O mal senhor está repreendendo. Mão, uma coisa que é perigosa. Que o feitiço vira contra o feiticeiro. É um perigo, mão. Um perigo. Mexer com o povo de Deus. Olha a Deus. Mão, uma lua linda apareceu. Mão, uma lua linda apareceu, irmãos. Vamos fazer o pai nosso, irmão, porque antes que venha a tempestade. Amor fica aí, né, Fabiana? Olha, o Fabiano está maravilhado, irmão. Maravilhado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos a hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem desofendido. Não nos deixe que a intentação. Mas livra do mal. Pois teu reino é o poder e a glória. Para todo o céu. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Xalão Adonai. Se eu não vi alguém. Acho que é a Cida Pereira. Eu estou vendo assim um bonequinho meio cortadinho. Acho que é a Cida, não é? Cida. É que não dá para ver. Está meio cortadinha a letra. Está bem a pontinha. Não sei se é. Não sei se é a Cida Pereira aqui. Mas se for, se não for, irmão. Você já deixou. Xalão Adonai. Tá, irmão? Porque a letra está cortadinha. Você está para ver mais um bonequinho cortadinho. Mas xalão Adonai a todos vocês. Forte abraço. A gente volta, se Deus permitir, semana que vem, irmãos. Com muita coisa profunda, viu, irmão? Muita profundidade. Que não seja a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Xalão Adonai. Né, irmão? Que o Senhor cuide de nós e da nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. Xalão.